Olha, a gente veio até aqui, Ouro Preto, saber realmente dessas questões de insegurança, até porque a gente tem imagens aí que mostram a ação desses criminosos aqui no bairro, que tem tirado o sossego de todo mundo. Reni Galindo, que é líder comunitário, está aqui com a gente, vai detalhar melhor essas situações. A gente está aqui, por exemplo, numa rua que tem pouco movimento e que nessa rua já aconteceram crimes. Exatamente. Agora há pouco a gente tem aí as imagens de dois meliantes que estavam caminhando a pé aqui pela rua. A gente sabe até, se estão vindo a pé, a gente sabe, imagina que é próximo aqui, está vindo de lugar próximo. E fez uma abordagem aqui com o motociclista e, por sorte, o motociclista estava com um alarme de presença. Ao se afastar da moto, a moto não ligava, mesmo com a chave na ignição, a moto não dava partida. E aí ele conseguiu evitar o furto da motocicleta, mas é constante. Diariamente a gente tem situações como essa. Tem arrombamentos também acontecendo aqui. Exatamente. Arrombamento também é o que mais tem. Todos os dias eu recebo imagens de estabelecimento comercial, de residências que foram arrombadas, de tentativas também frustradas que eles estão invadindo pelo telhado, pela porta dos fundos. Então é sempre assim. Quando não é a mão armada, é arrombamento, é furto, Ouro Preto vive dias muito difíceis que a gente pede que as autoridades deem um olhar realmente especial para o bairro, que todos os dias está tendo ocorrência aqui. A gente tem, inclusive, imagens de um desses arrombamentos que aconteceram na rua aqui próxima. Exatamente. Ao lado de uma escola, esse estabelecimento que é um escritório de assessoria jurídica para acionar o DPVAT seguro. E já a terceira vez que esse escritório é arrombado, e dessa vez foi levado o ar-condicionado completo, foi deteriorado não só a parte da grade que foi arrombada, mas também as portas, as maçanetas, o prejuízo não só dos objetos roubados, mas também dos danos que foi causado à estrutura do escritório. A gente estava aqui, né, Reni, o pessoal passando, chegou a comentar que está tendo muito assalto também, a mão armada, vocês veem policiamento, tem rondas por aqui? Olha só, policiamento é muito raro, praticamente não existe. E quando existe, infelizmente, é outra queixa da comunidade, é que a gente precisa que os policiais façam abordagens. A polícia, a gente sabe que está com o efetivo reduzido, mas quando visitar aqui o bairro, a população pede que seja abordado as pessoas, porque a gente meio que já conhece as pessoas que circulam por aqui, que fazem esse tipo de coisa, e a gente tem, às vezes, denúncia de policial passando por eles e não faz a abordagem. Ninguém tem escrito na testa, eu sou assaltante. Então a polícia tem que estar fazendo esse trabalho ostensivo, essa abordagem, que é o que a população mais pede. O que o pessoal comenta aqui? Estão evitando andar na rua? Estão evitando sair em determinados horários de casa? É certo. 5h30, 6h da manhã, um horário que está acontecendo com frequência. O pessoal até brinca aqui, rapaz, está virando igual a mordida de tubarão em boa viagem. Se você mergulhar, você vai ser mordido. É ouro preto. Ouro preto, 5h30, 6h da manhã, se você ficar vacilando na rua, como diz popularmente, você vai ser assaltado, possivelmente. Há grande chance disso acontecer. Então as pessoas estão guardadas em casa, as pessoas estão vigiando. Eu conheço moradores que estão fazendo revezamento do sono, enquanto uma pessoa dorme, a outra fica de vigia, porque está escutando barulho nos telhados. Então está impossível a tranquilidade e realmente precisa voltar para Ouro Preto. O poder público precisa agir. Temos um núcleo policial a menos de 200 metros dessa ocorrência aqui, que não tem função. Eu não culpo os policiais, mas esse núcleo precisa ser reestruturado, ser um mini central de monitoramento para poder estar aqui monitorando o bairro. É uma sugestão, um apelo que a gente faz para a governadora. Se ela não pode contratar mais PMs por questões financeiras do Estado, segundo ela diz nas entrevistas, então que faça pelo menos uma requalificação dos núcleos. Ela não cita os núcleos policiais. Então há mais de 20 anos construídos sem função. Monitoramento seria uma solução viável aqui para o bairro. Aí no caso, Renê, vocês têm um grupo de moradores onde as pessoas vão dizendo, por exemplo, aconteceu um assalto aqui, aconteceu um arrombamento ali, e aí os moradores acabam se organizando para se proteger cada vez mais, né? Exatamente. Eu faço parte de diversos grupos aqui em várias ruas, em várias pracinhas, os moradores me colocam para eu ficar também sabendo o que está acontecendo e poder levar a informação. Porque hoje a gente só pode contar com a informação. E essa informação está ajudando a preservar na medida do possível, porque as pessoas estão redobrando os cuidados, estão colocando grade, estão reforçando o telhado, até comprando cachorro. As pessoas, inclusive, estão se ajudando, porque essa semana mesmo eu ouvi um relato, inclusive, como eu estou nesses grupos, eu fico sabendo de tudo, de uma moradora que escutou gente entrando no quintal, pediu ajuda no grupo, os vizinhos foram lá para dar suporte para ela, porque ficou pendurado no 190 e só com aquela musiquinha sem ser atendido. É revoltante, né? Com certeza é revoltante, é frustrante, porque as pessoas pagam impostos, as pessoas querem, pelo menos, dormir com tranquilidade para poder trabalhar no dia seguinte. E você, às vezes, sai para trabalhar, deixa a criança em casa, deixa o esposo em casa. Então, as pessoas precisam ter o mínimo de segurança, porque está inaceitável. Você não consegue nem produzir no trabalho, você não consegue nem se concentrar nos estudos, inclusive, vários alunos sendo assaltados aqui no caminho para a escola. Os meliantes estão parando na porta da escola, esperando os alunos irem para a escola para assaltar, para levar celular. Isso não existe, isso nunca teve aqui no bairro, a gente precisa realmente de uma resposta. Essa insegurança passou a ser mais acentuada a partir de quando? Olha, é difícil dizer, porque, assim, a gente vê uma crescente que continua crescendo. Antes era uma vez por semana, aí passou a ser todos os dias, e agora mais de uma vez por dia. Então, toda noite, no dia seguinte, a gente tem um relato. Então, no início desse ano, a gente percebe que está tendo uma curva realmente para cima, a gente está percebendo um crescimento desde o início desse ano, que a gente vê os casos aumentando e aumentando cada vez mais. A gente precisa botar um freio nisso. E você tem conhecimento se essas vítimas, elas procuram a polícia, se registram essas ocorrências? Sempre tem o registro. É uma outra coisa que a comunidade, às vezes, reclama. Porque essas notas que a SDS envia, as pessoas até desacreditam. É aquela nota contra o C, contra o V. Parece que é a mesma nota para tudo. É sempre dizendo que está fazendo ronda, que está fazendo patrulha, que não está tendo conhecimento sobre essa ocorrência porque não tem o registro. Eu já participei de casos com o registro na mão e escutei esse tipo de nota praticamente padrão, entendeu? Então, essas notas aí, muitas vezes, não correspondem à realidade, porque eu vejo os boletins de ocorrência. Muito obrigada, Renner, pelos esclarecimentos. Olha, Jernay, a gente foi procurar a polícia, né? Para saber desses esclarecimentos, nossa produção entrou em contato. E a gente recebeu uma nota que informa que o policiamento aqui da área de Olinda, que incluiu o Ouro Preto, é feito pelo 1º Batalhão de Polícia Militar. Eles reforçam que estão intensificando essas operações preventivas e repressivas para combater a criminalidade na área, orientando aí um planejamento operacional com base nos registros oficiais de ocorrência. Por isso, a importância de sempre as vítimas registrarem o boletim de ocorrência, o BO. Esse registro pode ser feito pessoalmente, na delegacia mais próxima, ou também pelo site da SDS, pela delegacia interativa. O batalhão diz que realiza lançamentos constantes de policiamentos nessas áreas e que fiquem, então, pedindo para que as pessoas tiverem alguma informação ao ver essas imagens e informem através do 190.